Com o intuito de gerar mais visibilidade aos trabalhos produzidos na universidade, o Sistema de Bibliotecas da Unicamp, o SBU, lançou em dezembro um repositório da produção científica e intelectual da instituição e também um portal de periódicos eletrônicos científicos. O repositório poderá receber o acesso de todos, de dentro e fora da universidade, devolvendo assim para a sociedade todo o conhecimento produzido. O repositório é um instrumento para a coleta, organização e disseminação da produção científica e intelectual da Unicamp. Então, a partir do lançamento do repositório, todo o conhecimento que for produzido na universidade e publicado em formato de artigos, livros, patentes, ou seja lá, que tipo de publicação for, ele deve ser depositado no repositório. Então, com isso, a Unicamp garante a visibilidade da sua produção e garante também que a sociedade possa ter acesso a essa produção científica e intelectual. O portal de periódicos, que também poderá ser acessado por todos, reúne um grande número de revistas universitárias. O principal objetivo é apoiar e garantir toda a parte de infraestrutura logística para os portais, condições para que eles possam progredir na parte tecnológica, na parte de consultorias normativas e aí dar esse suporte para os periódicos incipientes e os que estão mais em desenvolvimento. Então, é apoiar toda a produção da Unicamp, dos periódicos produzidos no âmbito da universidade. A área de humanidades é a que está mais em foco, então, de revistas de ciências biomédicas da saúde, tecnológicas exatas e interdisciplinares que complementam o portal. Para a Unicamp, espalhar o conhecimento desenvolvido dentro da instituição representa engajamento no movimento de acesso aberto, iniciativa na qual as principais universidades do mundo estão participando e contribui para a sua visibilidade. A ideia é tornar isso mais acessível, mais visível a todos os interessados. Sem dúvida, são dois projetos que colocam a Unicamp em um patamar muito elevado, não só na relação do ensino e da pesquisa, que é algo que mundialmente tem sido muito valorizado. E essas duas ações vão nesse caminho, cada vez mais colocando a Unicamp no seu lugar de destaque, para que a partir daí não só os alunos de graduação e de pós-graduação possam ter acesso a essas informações. O repositório pode ser acessado em repositório.unicamp.br e o portal de periódicos em periódicos.sbu.unicamp.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.